O amor que te vive sem me deixar Tente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito pronto Do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada lugar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você Guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso estar livre Feliz Céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Cílios feitos Cílios trilham A infância terço O berço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei o amor Que nunca soube Dar o amor Que tive e fiz Sem me deixar Sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No x do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio Exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Não é Não é Não é Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo o que eu queria estava fora do meu alcance E sim já, já faz um tempo mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil acreditar, mas essa Luzia vai mudar Se não mudar, pra onde vou? Não cansaram de tentar de novo Eu passo a bola, jogo o jogo, eu vejo, vejo na TV O que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem do Brasil não quer levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não, não é sério A polícia diz que eu já causei muito distuto O repórter quer saber por que eu me drogo, o que é que eu uso? Eu também sei te adoro, isso tudo eu fiz a rima Agora tô com conta, pode ver que eu tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Reloção na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Reloção na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Reloção na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou animado, eu também sou da banca Aperta um pipote que fica tudo a pampar Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Chega meu filho aqui, negra ali Família RZO, vários malucos só O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não, não muda A juventude tem que estar afim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Faz diminuir a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério, não é sério Então deixa ele viver É o que liga Essa é a nossa dívida E se disserem pra você que você não vai conseguir Deixa eles falarem Deixa eles sorrirem Já disseram isso pra mim Olha aqui meu microfone Que a vida dá o caminho pro sujeito homem Então aí ó Recicle suas ideias Queira prosperar Reserve a natureza pro seu filho aproveitar Rega a mão pro alto Faça a diferença Esteja sempre em paz Com a sua consciência Aí Deus Existe De verdade Não é papo de igreja não É papo de maluco Deus existe de verdade E às vezes Ele usa os loucos Pra confundir os sábios Tá ligado? Quantos malucos Sem me botar aqui Nessa porra Hoje Caralho Tiagão Castanho Só os loucos sabem Vamos na palma da mão Canta comigo Agora eu sei Exatamente o que fazer Com a intensa Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo E o mal Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Pois eu queria demonstrar a emoção Já que os cavaleçam pra observar E aprenderam um pouco mais Onde é a percepção Eles dizem que é impossível Encontraram você Perder a razão Quero ouvir Isso os loucos sabem Só os loucos sabem